Atenção, querido Brasil varonil, atenção. Começou a valer, hoje, a lei de abuso de autoridade para todos os agentes públicos do país. O que é isso, Siqueira? Eu vou explicar. Eu vou tomar um cafezinho que é para não doidar. A lei prevê punição para várias atividades. Por exemplo, Brasil, presta atenção, Brasil. Constranger o preso ou o detento. Mediante violência, grave ameaça, redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se, ou ter seu corpo ou parte dele exibido. A curiosidade pública. Eu vou trocar em miúdos para você. Se minha repórter, se meu repórter, se minha equipe, se a nossa equipe chegar na delegacia agora e tiver alguém preso aqui, vem cá, Tami. A Tami está aqui. Ela acabou de ser detida. Qualquer crime, eu não posso mostrar mais nem isso aqui, porque se tiver uma tatuagem aqui, eu estou exibindo ele. Não é para morrer, é para proteger o bandido. É para proteger o bandido. Não é para mostrar mais. Isso aí. Se o policial fizer isso, pode ser condenado à prisão de um a quatro anos e multa. Outro ponto. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por acasal de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão pode render prisão e até dois anos e multa. Tem mais. A lei também pune quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as nove horas, vinte e uma horas ou antes das cinco da manhã. A pena pode variar para a polícia. Isso aí é só para a prisão, entendam? É só para a polícia. Para bandido pode tudo, tá? Para a polícia. Até quatro anos de prisão e multa. O senador Randolfe Rodrigues do Partido Rede é o da mulher da Zong da Mata que pega fogo, né? Foi o autor original do projeto que passou pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Chegou a ter vários pontos vetados pelo presidente mas que os deputados aprovaram a si mesmo. Então uma salva de palmas aos deputados em Brasília. Eu vou pedir para o povo do Brasil assim que você encontrar o seu deputado agradeça a ele dê um abraço nele, agradeça ó deputado, muito obrigado o senhor ajudou muito agora ficou bom porque a televisão fazia o papel de mostrar o vagabundo e a gente dizer foi esse que me roubou foi esse que me sequestrou e agora a prisão bota o nome do senador de novo que eu quero lembrar o povo não o nome do senador de novo eu quero lembrar Randolfe Rodrigues Randolfe Rodrigues parabéns ô senador parabéns quem elegeu o senhor sabe que ele já deve estar muito feliz agora senador o senhor fez um um grande serviço à sociedade brasileira parabéns senador Randolfe Rodrigues ele é de que estado mesmo querido pesquisa para mim é de que estado oi? é do norte também? é do norte? pesquisa aí para mim oi? é dessa área aqui? senador parabéns senador o senhor fez olha a população deve estar muito feliz com o senhor agora eu vou explicar de novo para você que ligou a televisão o que está acontecendo Siqueira? oi? Amapá é do Amapá senador do Amapá Randolfe Rodrigues ah eu sei aquele baixinho que arruma confusão com todo mundo que brigou para o DPV tem que pagar DPV que o presidente se não tira ele tem que pagar não é sempre contra o Brasil não é esse que vai contra o Brasil ah mais uma salva de palmas é assim ele passou dançando pulando essa semana com o ex da Fátima o ex namorado da Fátima eles dois pulando lá em Brasília estão ganhando bem para isso para se divertir mesmo eu vou explicar para você que ligou sua TV agora você ainda não está entendendo o que está acontecendo né a partir de agora se um policial prender um ladrão flagrante um assassino seja o que for levar para a delegacia e eu como repórter como meu colega repórter chegar aqui e o policial disser para um pouquinho e deixar mostrar a tatuagem qualquer parte do corpo sabe quem vai preso a polícia o que é que esses caras querem mais o que é que esses caras querem mais no Brasil o que é que vocês querem mais rapaz tenham vergonha minha gente tenham vergonha o que é que esses caras querem mais o que é que vocês querem mais me digam o que é que vocês querem mais no Brasil quando a gente está tentando consertar vem um isso é brincadeira com a cara com a cara do brasileiro isso é brincadeira meu querido Brasil varonil quando você encontrar o seu deputado federal se é que você lembra em quem votou agradeça a ele tá a partir de agora o bandido está protegido ninguém precisa mostrar mais a foto nem a cara dele nada 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 ele está protegido por lei se o policial fizer isso quem vai preso é a polícia se o policial comandar de prisão na mão passar das nove é nove horas vinte e uma horas se for nove e cinco ele entrou tá preso quem mandou você entrar na cara do bandido mas ele é traficante só quer contar de droga fuzil mas você não pode você está preso porque você descumpriu a lei senador Randolph mande o nome dele novo aí Randolph Rodrigues sensacional senador uma salva de palmas senador Randolph você do Amapá dê um abraço no seu senador quando você for roubado quando você for assaltado quando levarem o teu carro e você tiver a imagem da câmera que poderia ajudar a imprensa levar a polícia até ele e você não vai poder mais fazer isso agradeça a Randolph Rodrigues Randolph né Randolph deixa eu mostrar ele aqui olha que bonitinho olha que coisa mais bonitinha olha só ele aqui Randolph Rodrigues do Amapá uma salva de palmas para ele vai esperar o celular apagar ou vai voltar isso estamos muito bem representados não estamos dois ou dez querendo levantar um muro pintar e ajeitar cinquenta dizendo se não me der o meu eu derrubo por isso que está essa confusão toda dinheiro dinheiro eu fico imaginando que esses políticos que fazem isso conosco os brasileiros que não querem que mostrem a cara do bandido sabe o que é eu acho que é para proteger eles mesmo para quando eles forem presos a imprensa não poder mostrar isso aí não é pensando no pobre nem no fumador de maconha ladrão de celular não isso é pensando neles acreditem porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele e a mulher dele vai presa o filho se envolve no escândalo e ninguém vai poder mostrar foto agora tem um detalhe eu quero ver você proibir a gente falar o nome pelo menos só que faltava poxa disseram que disseram que a censura ia voltar eu estava voltando mesmo a censura no Brasil eu achei que bem que o pessoal do PT dizia lá vem a censura realmente já estou começando a perceber que o negócio está indo por aí mesmo censura nós estamos em um regime bem pesado tchau tchau